E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Desta vez é a primeira compra num site internacional, né? AliExpress. Minha primeira compra. Vamos ver se deu tudo certo, hein? Vamos ver. Aqui pessoal, ó. AliExpress. Quando eu fiz a compra desse pedido aqui, né? Foi dia 4 de 2, 2017. Chegou dia 21 de 3, 2017, hein? Vamos lá, vamos abrir isso aqui. Vamos dar um positivo aí pro vendedor. Vamos ver como chegou aqui o pedido. Vamos abrir pelo fundo, né? Vamos lá. Vamos ver se chegou o pedido. Surprise. Ó. Bem embaladinho. E aí, tá saindo, tá saindo. Ó. Já sabe o que que é? O negócio de... Isso aqui vai usar bastante, hein? Vai economizar muito o Didi, hein? Olha. Sabe o que que é isso? Ó. Tá aqui do lado, ó. Vai demorar muito pra comprar isso aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se não funciona. Vamos abrir aqui. Ó. Iiii. Sique, hein? Vamos lá. Vamos ver. Uma já tá perfeita, né? Vamos abrir as outras aqui. A máquina não vai ficar mais parada. Tá ok. Tá ok. Também está ok. Vamos abrir aqui pra ver, né? Esqueceram aqui, ó. Esqueceram aqui, ó pessoal. Olha, é do mesmo tamanho, hein? Ó. A mesma proporção, hein? Pra não ter erro. Olha. Que bacana. Vamos abrir aqui, né? Tira aqui. Está certo. Vou fazer a flor. Você tem que encaixar certinho. Ó. Deu certinho, pessoal. Deu certinho. Essa aí é a primeira compra que eu vi no site da Aliexpress, né? Como que é o nome disso aqui? Cápsula pra Dust Gusto. Essas cápsulas aqui são recarregáveis, né? Então, como eu disse na descrição, você pode estar usando ela 200 vezes, né? E são quatro. 200, 400, 600, 800 vezes eu vou poder usar as cápsulas da Dolce Gusto. A primeira compra é no site Aliexpress e eu recebi a mercadoria ok, conforme a descrição, hein? Beleza? Se você gostou aí da dica, ó. Bacana, hein? Se você gostou, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis!